Música Foi com música que crianças que vão participar do mutirão de cirurgia de fissura lábio palatal foram recepcionadas na entrada do hospital municipal. Pais e familiares também estavam presentes. Eu tenho 15 anos que moro em Teixeira e para mim é o primeiro prefeito que ele olha nos quatro cantos de Teixeira para todas as pessoas sem exceção. Ao todo, 15 crianças serão beneficiadas. Olha, é um momento de grande alegria para nós quanto funcionários do hospital porque de fato é uma ação social que é muito necessária. Em conjunto com os médicos especialistas, a doutora Viviane, me pensaria com o nosso gestor municipal, doutor Marcelo Belitardo, o hospital abre as portas para que a gente possa, para essa parceria, realizar essa ação social para que a gente possa tratar essas crianças. Então é um dia de muita alegria para nós hoje aqui no hospital. Vereadores parabenizaram a iniciativa da Secretaria de Saúde. O prefeito doutor Marcelo está de parabéns com essa atitude, com essa cirurgia lá em Palatal, no município de Teixeira e Freitas. E também o doutor Norberto, que faz essa cirurgia aqui. É um momento também de autoestima, né? A gente está tratando com a aparência física também das pessoas. Então a gente faz de tudo para que a população de Teixeira seja muito bem atendida. É um momento muito bacana, muito importante e impactante na vida desses cidadãos que vão ter hoje, a partir de agora, a vida mudada para o bem, graças a Deus, devido a essas cirurgias. Se deixar essas crianças crescerem com esse problema, ao chegar à escola pode sofrer bullying, entendeu? E muitas coisas podem acontecer com essas crianças. Pode ocasionar mais ainda a demanda da saúde. Pode procurar psicólogo, psiquiatra depois. Então o doutor Marcelo tomou a iniciativa que a gente está parabéns hoje para a gestão de fazer esse mutirão de fissura labial. A gente tenta buscar melhoria e hoje tem um evento desse para receber umas crianças que necessitam de uma cirurgia. Hoje as mães vão estar aqui no evento aqui no Hospital Municipal. Queria até parabenizar o diretor do Hospital por essa iniciativa, o Guter. Então para a gente é gratificante estar no mandato de vereador e participar de um evento desse de grande relevância dentro do nosso município e especialmente na área da saúde. Eu só queria nesse momento agradecer não só aos profissionais, ao doutor Marcelo também como prefeito da cidade, aos vereadores que estão aqui presentes e todas as pessoas que vão ser contempladas. Parabéns a todos, que Deus possa nos abençoar e que projetos como esse possam engrandecer a cidade de Teixeira de Freitas e que venham outros projetos também que nós estamos aqui de braços abertos para receber.